O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Estamos em 2021 e é claro que não importa o quão bem alguma coisa esteja indo, sempre vai ter alguém pra caçar alguma coisa, pra criticar, pra reclamar e o mais importante, pra cancelar. Hoje em dia todo mundo tem alguma coisinha ali pra puxar numa expectativa de revolta social, mudança. Nós precisamos de representatividade ou tal coisa aqui em tal game, filme ou série porque é claro que a gente não pode deixar que as coisas continuem do jeito que estão. A gente precisa de mudança. É o que tá sempre acontecendo aí recentemente na internet, né? 2020 foi assim, agora 2021 tá a mesma coisa. E agora, quem tá sendo pego aqui pra Cristo é ninguém menos que Resident Evil Village, né? O R8 aí acabou de ter diversas informações divulgadas e agora já tem jornalistazinho, né? Querendo fazer matéria falando que Resident Evil 8 é um jogo gordofóbico, né? E representa uma tropa cansada de gordofobia que tem que acabar. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central e agora é o White. A gente vai passar pra vocês, né? Esse tema bizarro, né? E dar a nossa opinião sobre esse caso que, na minha opinião, né? Já vou adiantando. Eu acho, né? Um belo exemplo do quão imbecil estão os jornalistas de hoje em dia. Então, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. O que a gente espera de um jornalista, né? Que a gente vai entrar no site, ele vai pegar e vai passar informações pra gente de Resident Evil Village, ele vai falar das mecânicas ou de uma entrevista que ele fez com a Capcom. Mas não, vamos falar aqui do jogo que tá sendo gordofóbico, não é mesmo? Vamos pegar aqui coisas do jogo, vamos dar opinião aqui pra tentar militar em cima. Eu acho incrível essas matérias, cara, incrível. Olha só a situação. A gente saiu de uma geração em que jornalistas iam pra guerra, iam pra faixa de Gaza, né? Iam pra Israel pra mostrar, né? Tirar foto e gravar e mostrar pro mundo como tava a situação da guerra, né? Como tava a situação, né? Diversas crises humanitárias que estavam rolando pela África, né? Toda a situação que rolou, por exemplo, na China, né? Lá na Tiananmen Square, quando aquele tanque lá passou por cima daquele cara. Não literalmente passou por cima do cara, né? Mas depois a China foi lá e começou a atirar em galera que tava protestando por liberdade. Tipo, a gente saiu daquele tipo de jornalista que ia pra guerra, que queria trazer a verdade, que investigava mafioso, que investigava político corrupto, pro jornalista de hoje em dia. O que que o jornalista de hoje em dia faz? Ele vai lá e faz a matéria, né? Como está a gordofobia no mundo dos games? Como está a representatividade no mundo dos filmes? Este jogo possui outro protagonista, homem hétero branco. Até quando teremos isso? Tipo, cara, me entristece parar pra pensar que hoje em dia o Pulitzer vai estar sendo competido entre um cara que faz matérias e artigos falando de LGBTs no Oscar, né? Contra um cara que foi pra guerra e que provavelmente vai perder isso por causa do artigo do LGBT. Não faz sentido pra mim, cara. Não é como se representatividade não tivesse no mundo dos games e como se as pessoas não concordassem. O problema é que ficam enxotando e forçando a todo momento, né? Um jogo ali que não tem nada a ver com isso, os caras querem forçar algo, tentar puxar um problema onde não tem. É isso que a gente fica puto, né? É, aquela coisa que você falou no começo. Ao invés de os caras irem lá e caçar uma entrevista, caçar informações, explicar alguma coisa pra galera, trazer um conteúdo interessante, não. Estão aí militando nas redes sociais, estão militando no Twitter, estão militando até nos próprios portais de notícia. Infelizmente, isso virou jornalismo de hoje em dia, galera. A gente acha importante as coisas, mas, por exemplo, ele podia criticar coisas que ele talvez acha que é criticável de maneira justa no caso de uma gameplay, né? Porque, por exemplo, a gente sempre fala, o que o jogo foi feito pra fazer? Pra te divertir. Você joga um jogo, né? Você quer saber, por exemplo, sobre as mecânicas, sobre o que vai ser trazido de novo, da história do jogo. Mas não, os caras sempre arrumam algo no visual, algo relacionado a minorias. Cara, é sempre isso, velho. Cara, procura defeitos nos jogos que vocês acham. Dá a opinião de vocês sobre defeitos nos jogos. Mas que, cara, façam sentido. Eu vi muita gente reclamando na época do Cyberpunk, né? E você também. Reclamando da primeira pessoa. Ah, eu queria o jogo em terceira. Cara, isso é plausível de ser discutido. Só que não era plausível a gente discutir. Nossa, mais um protagonista homem no jogo. Cara, isso não é coisa pra se discutir, tá ligado? Não precisa, velho. A gente tem diversos outros jogos que tem protagonistas femininas também. E ninguém fica falando Nossa, mais uma protagonista feminina aqui? Ninguém fala isso. Então os caras ficam procurando defeito onde não tem. E isso irrita pra caramba. E sempre vem de quem? De jornalista. É que, na real, pro jornalista, hoje em dia, não importa se o jogo é bom ou não, se um filme é bom ou não, se alguma coisa é boa ou não. A questão é, como vai a representatividade? Tem negro? Tem gay? Como que a mulher tá sendo tratada aqui, né? Hoje em dia parece que a mensagem social é mais importante que o conteúdo, sabe? Então virou um politicamente correto chato pra caralho. Quer um exemplo muito bom? Que a gente sempre dá aqui e é sempre bom repassar pra galera? The Last of Us Parte 2. Foi uma representatividade que foi forçada? Pelo menos no primeiro jogo? Não, não foi. Você pode questionar o segundo jogo que teve partes ali que forçaram? Você pode questionar. Mas no primeiro jogo não foi nem um pouco forçado, cara. E a galera adorou. A galera bota em top 3, top 5 jogo da vida. Então, quando é feito da maneira certa, ninguém reclama. Entendeu? É isso. E aí o que tá acontecendo agora aqui no Resident Evil 8, nós temos um personagem, né? Esse que vai ser o mercador do R8. E ele por ser uma figura muito caricata e muito gorda, agora, né? A Capcom tá sendo criticada aí, tá sendo alvo aí de, abre aspas, gordofobia. Essa matéria vem do website The Gamer. Ela foi escrita pelo jornalista Sian Maher, aparentemente pela foto, né? Ele parece que tá um pouco acima do peso. E tá alegando aqui que Resident Evil 8, né? É... Tá representando, né? Um... Uma tropa, um... Uma figura de linguagem de gordofobia que já tá na hora de acabar, né? É dito aqui que, abre aspas, Resident Evil Village parece fascinante, mas The Duke representa um tropo cansado de tornar as pessoas gordas gananciosas ou más. Ou seja, criticando que o jogo, né? Tá mostrando como se gordo fosse só gente ruim. Vamos lá. Aqui no artigo ele conta um pouco, né? Sobre como a gente vê o... 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 O personagem pela primeira vez. O que aconteceu foi que no Resident Evil Showcase de janeiro, né? A gente teve um... Um pequeno pedaço de gameplay que foi mostrado pra galera por meio de trailer. E a gente conseguiu ver pela primeira vez o The Duke, o Duke, né? O Duke vai ser o mercador do R8. É com ele que você vai comprar, vender, trocar itens em geral na sua... Na sua história, né? Pela campanha de Resident Evil Village. E acontece, é dito aqui que, abre aspas, Claro que este homem, o Duke, é um comerciante, um ganancioso devorador de molho que divide suas horas de vigília em zombarias e leiloeiros extorsivos. Eu ficaria surpreso se ele fosse outra coisa. Realmente, porque gordo como traço de caráter quase sempre é sinônimo de indulgente ou mal. Se o Duke fosse magro, eu teria olhado para ele e refletido sobre as inúmeras possibilidades de que papel ele poderia desempenhar na história. Mas com aquele celeiro, no caso, com aquelas gorduras, né? Vamos. Vilão ou fraudador? Com certeza. Ou seja, a gente nem sabe quem é o personagem ainda, a gente nem sabe o que esperar do mercador, né? Do Duke. E de acordo com ele, ele já acredita fielmente que o personagem vai ser mau, vai ser um vilão, vai ser um cara que vai fraudar o protagonista, que ele é um personagem negativo. E aí, com essas palavras, as próprias palavras aqui do incrível jornalista aqui da The Gamer, eu pergunto para vocês. Onde está o verdadeiro preconceito? Porque o que acontece? Eu vejo por essas cenas aqui do mercador, eu só consigo olhar para ele e pensar caralho, que personagem bizarro. Mas eu não acho que ele é bizarro porque estreitamente, exclusivamente porque ele é gordo. Mas é por toda a situação, pelo visual, pelas roupas, pelo tamanho dele, pela carruagem dele, que tem um monte de órgãos. É mágica do jogo, né? Mano, é para ser assim porque é um jogo de terror. Alô? Alguém avisa para os jornalistas da The Gamer que é para ser um jogo bizarro, é para ser um jogo caricato, é para ser um jogo de terror. Não, o jogo tem essa pegada mais antiga, né? De monarquia, da Europa, essa coisa meio gótica. Cara, olha esse personagem, ele é incrível. E não é porque ele é gordo, é porque ele tem um design que foi muito bem feito para a temática do jogo. Eu adorei o personagem. E aí o que acontece? Ele já vira e fala que, ah não, ele vai ser negativo porque isso daqui é gordofobia, estão querendo passar ele como se ele fosse negativo. Mas cara, eu não entendo, ninguém está passando que ele é negativo, ninguém está passando que ele é mau. Eu olho para ele e penso que bizarro, mas não necessariamente que ele vai ser um dos vilões do jogo. E se for, eu também não acho que é ruim. Porque, porra, 99% dos bonecos de Resident Evil que você conhece hoje em dia nos novos jogos, é tudo negativo. Não, pega as outras personagens do próprio Resident Evil Village. A vampira lá de 3 metros de altura foi confirmada, ela tem 3 metros de altura. E ninguém está falando nada. Aí eu só vejo a galera reclamando que estão sexualizando personagens, né? Mas é isso, é outro personagem bizarro. A gente tem lá as capanga lá também. As outras que... As filhas dela, que também são bruxas. É, então, mano, tipo, como se todo jogo, todos os personagens que são vilões fossem gordos também, né? Quantos vilões você tem aí em jogos lá que são magros? Eu... Tem vários, né? Eu já joguei contra vários. Não são todos gordos. E ele bota aqui, ele generaliza dizendo que se é mau, tem que ser gordo. Porra, mano, que isso? Não é simples. Se é uma mulher alta e bonitona, ela é sexualizada. Tá errado. Se é um cara que é mau e é gordo, tá errado. Sei lá, cara, acho que no próximo Resident Evil pra paz igual jornalistas, o vilão vai ter que ser, sei lá, um ventilador, vai ter que ser, sei lá, uma lata de rexona, vai ter que ser uma tábua. Porque não pode ser mais nada, né? Se é mulher, ai, tá sexualizando. Se é homem, ai, ele é gordo. Porra, cara, tudo tá ruim pra esse povo, mas que galera chata. E ai, ele pega as próprias palavras do diretor de Resident Evil aos dizeres. A ironia é que a Capcom reconheceu especificamente o design do personagem durante o showcase de Resident Evil Village da semana passada. E a frase exata que ficou em minha cabeça é, o diretor queria dar a ele um visual único. E eu pergunto, não é único pra caralho mesmo? Tipo... Aqui na matéria, ele critica que o visual do Duke não é único, porque a gente vê aí na sociedade, ao longo da história, ao longo dos livros, filmes e jogos, que a gente tem, né, uma longa lista de personagens que são gordos e são gananciosos e são preguiçosos e são do mal. Mas, sei lá, mano, querendo falar que, por exemplo, ah, você pensa em vilão da Disney, é tudo gordo, porque tem a Úrsula, tem a vilã lá da Alice no País das Maravilhas, tem, sei lá, o pinguim do Batman que é gordo. Tipo... A pessoa realmente acredita, a pessoa acha mesmo que ao longo da história, toda vez que aparece um gordo, tem que ser um personagem ruim, é um personagem negativo e isso é o estereótipo da gordofobia. Mas, sei lá, cara, pra mim, eu, quando eu penso em uma pessoa gorda, eu penso em uma pessoa divertida, eu penso alegre. Tanto é que é uma coisa meio brasileira nossa, né? Se é gordo, é engraçado, a gente já pensa naquela coisa, que vai ser uma pessoa divertida, vai ser uma pessoa da hora de conhecer. Eu penso em gordo, eu penso no Faustão, o louco meu. Eu fico pensando em coisa besta, tá ligado? Eu não penso no gordo, eu penso, porra, gordo, ai, eu odeio esses gordos, gordo sempre estragando tudo, gordo é tão mal, gordo é sempre vil... Eu não penso isso, eu não consigo entender essa lógica de querer cancelar o jogo por causa disso, é a primeira vez que eu vejo isso, inclusive. É a primeira vez que eu vejo uma matéria relacionada a isso, sim. Mas, é, recentemente tem muita matéria sobre gordofobia, né? A galera tá levantando muito essa pauta aí. Só que eu não consigo ver isso aqui nesse personagem, inclusive, é tudo decisões sempre artísticas do próprio jogo. E eu acho que fez total sentido aqui. Eu acho que ficou legal, tá ligado? Galera, comentem aí, vocês gostaram desse personagem ou não? Opinião sincera, eu gostei. Você gostou, Léo? Eu achei foda pra caralho. Eu achei foda, porque fez sentido com o cenário, fez sentido com tudo. E se ele for uma pessoa gananciosa mesmo, eles quiseram passar essa ideia, uma parada mais caricata. Mano, ficou legal, mano, eu gostei. Então, eu não acho que tem que cancelar o jogo por isso. Eu acho que é falta do que... Vamos falar a real. Pra você, que trabalha em site hoje em dia, sites estão perdendo muita visibilidade por causa de vídeos, por exemplo. Hoje, um criador de conteúdo tem muito mais relevância do que um site fazendo uma review, por exemplo. Você assiste review aonde? No YouTube de um cara que você gosta ou você vai lá ler o jornalista que jogou o jogo? YouTube, não tem tempo pra ler. Ninguém tem tempo mais de ler as coisas, né? Preguiça. Cara, jornais estão falindo. Jornais estão se adaptando pra poder passar pra YouTube, outras redes, fazendo o que pode, velho. Então, esse cara, basicamente, parece que ele faz isso só pra chamar atenção, porque ele sabe que alguém vai entrar. E no caso, conseguiu, porque a gente entrou pra ver essa bosta, né? E foi isso que aconteceu. Então, sinceramente, cara, sempre vai rolar isso, cada vez mais agora daqui pra frente. E eu não acho que Resident Evil seja um problema por causa do cara que vai vender mercadoria e é gordo. É isso. Eu acho que, na verdade, o problema, eu acho, é maior do que isso. Eu acho que, na verdade, é aquela questão de que as pessoas que estão na posição que elas estão hoje em dia são pessoas que realmente querem lutar por uma coisa que não precisa de lutar. Por exemplo, o jornalista. Ao invés do jornalista lá e fazer o trabalho que nem era 10 anos atrás de o que? Atrás de uma matéria realmente importante, fazer um furo, né? Conseguir informar a galera sobre algo realmente relevante, não. Então, aí, fazendo o que? Militância na rede social, militando no próprio jornal, né? fazendo essas coisas porque tem a abertura pra tal. E vira essa essa groselha aí, cara. Porra, eu não vejo a lógica de cancelar Resident Evil, não vejo a lógica de achar isso uma coisa negativa. Como você falou, é um caricato, cara, é pra ser um personagem caricato, é pra ser um personagem único. Se você vira e fala, porra, esse personagem aqui do Resident Evil, esse The Duke aqui, é muito genérico. Você tá mentindo. Eu nunca vi um boneco igual a esse daqui. É totalmente, visualmente, único pra caralho. Só que ele vira e fala, ai, se você pensa em alguém, assim, um mercador, um cara que trabalha com dinheiro, você já pensa num cara gordo. Não, cara. Não necessariamente. Ele virou e falou, ai, dá uma olhada, tem o vilão Wario, do Mario, ele é gordo, ele é mal. O vilão do Sonic, que é o Robotnik, ele é gordo, ele é mal. O do Metal Gear Solid 2, Fat Man, é gordo. Cara, a galera problematiza umas coisas muito tosca. Muito tosca. Na matéria, ele conseguiu problematizar até o Thor, cara. Ele falou, basta dar uma olhada em Thor de Endgame. E no Thor do Ultimato, ao pensar sobre a melhor forma de representar o fato de que ele havia perdido das esperanças depois do Bleep, os escritores foram direto para Obeso e Fortnight atrás de uma piada fácil. Gordura é notavelmente redutora. Ou seja, o cara acha ruim absolutamente qualquer tipo de gordo que tenha alguma ligação negativa. Tá ligado? E isso só me faz parar para pensar, porra White, quanto vilão você tem aí que é branco, que é magro, que é loiro. Você acha que eu vou pensar que todo homem magro loiro é mal só por causa que tem um monte de vilão do James Bond que é assim? Não! Porra, não. Sei lá, é uma problematização muito inútil, muito idiota. É muita falta do que fazer. A galera quer militar por umas coisas inúteis. Você tem direito de ser gordo, você tem direito de ser magro, você faz o que você quiser da sua vida. A saúde é sua, né, cara? Porra! Se você quiser comer o dia inteiro e não quiser malhar, não quiser fazer nada nem o exercício, mano, o problema é seu, velho. Ninguém tá reduzindo um gordo a um ser inferior num jogo e colocando ele lá porque ele tem que ser gordo, porque ele tem que ser mal, porque ele tem que ser ruim. Mano, nada a ver, velho. Nada a ver. É só liberdade artística. Os caras queriam fazer um personagem caricato, queriam fazer um personagem visualmente único e conseguiram. Mas é aquela coisa, você não pode associar uma minoria, você não pode associar uma classe de pessoas com algo negativo, senão você é fóbico. Se você tem um gay que é vilão, você é homofóbico. Se você tem um negro que é vilão, você é racista. Se você tem um gordo que é vilão, agora é gordofóbico. Cara, é uma encheção de saco absurda. É uma encheção de saco absurda. Eu só acho que cada um devia cuidar da sua vida, cada um devia aproveitar, né, o tempo que tem aqui, viver a sua vida e ser feliz. Mas não, hoje em dia a galera quer o quê? Quer empurrar na cara de todo mundo que tem que ser desse jeito, quer cagar a regra, fica aí enchendo o saco dos outros e consegue problematizar até mercador de Resident Evil. Esse é o nível que estamos hoje em dia, senhoras e senhores. Então, na boa, essa é só a nossa opinião, né, só a gente, né, achando que isso daqui é um absurdo de inútil, mas qual que é a sua opinião em relação a esse caso todo? O que vocês me dizem disso tudo? Vocês acham que realmente tem uma puta gordofobia aqui em R.E. Village ou vocês acham que isso daqui é muito falta do que fazer em militância desnecessária? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.